Ele é pastor japonês, diz a ele que há um renascimento a vir sobre ele, o senhor vai ver a ele visões e revelações, e restaura a saúde dele, será uma fonte de conselhos para muita gente, o senhor levanta ele, como instrumento nas suas mãos, você basta de dançar agora mesmo, aleluia amém